A cidade de Areia Branca também sofre com a onda da violência. Em menos de 20 dias, 5 homicídios já foram registrados. E o último e quinto, até o momento, foi de um policial militar, Joab Leandro Pereira, de 40 anos de idade, que era cabo da PM naquela cidade. O mesmo foi executado em via pública por atiradores que o surpreenderam. O Joab estava afastado das suas atividades para tratamento de saúde. O mesmo foi executado neste final de semana na cidade de Areia Branca. Segundo informações, ele estava de licença para tratamento de saúde e foi morto a tiros no final da tarde deste domingo, dia 12 de junho, na Rua dos Coqueiros, na Praia de Upanema, na cidade de Areia Branca, região salineira do Rio Grande do Norte. Ainda segundo informações, ele estava numa motocicleta e teria sido perseguido antes de ser atingido na cabeça com um tiro de arma de fogo e morreu no local. A delegacia de plantão aqui da cidade de Mossoró foi acionada através do delegado plantonista, Dr. Cristiano Otto, que traz mais informações do que encontrou na cena do crime. O que aconteceu foi o seguinte, o policial militar estava na sua moto, numa parada de ônibus, e aí ele foi surpreendido por trás com pelo menos dois disparos. E aí foi a óbita, fomos ao local, foi feito o isolamento lá e foi curioso das informações. Aí nós também reunimos todas as informações para enviar para a delegacia de Areia Branca para apagar o caso. Pegar a informação do que o STM estava afastado das funções, há-se motivos desse departamento? É, assim, é delicado falar sobre isso porque isso aí tudo é formal, né? Mas segundo as informações colhidas dos colegas, seria um afastamento, questão da junta médica, né? A arma do STM foi levada na ação de nós? Não, essa informação, a arma foi apreendida pela polícia e está nos áudios. A vítima foi baleada por uma motocicleta no movimento? Não se sabe, né? Suspeita-se que poderia ter dado alguma pane no veículo, mas ninguém tem essa informação, não. O que se sabe é que foi surpreendido por trás. Ele dispara, foram dois disparos que a gente ia cair na cabeça? É, segundo a análise do local lá, porque o relatório do perito vai ser mais detalhado, nós constatamos pelo menos duas entradas. Você achou que vai estar com familiares, com filhos, com o apelho de uma situação, que ele tinha recebendo ameaça, ou que o comportamento montou em casa? Não, não é assim, muita informação no local, nada oficial de supostas ameaças, mas isso aí só quem tem condição de dar firmeza para vocês é a Delegacia de Agrae Branca, que vai colher essas informações com mais qualidade. O caso da Polícia Civil, mesmo se tratando de um PM, mas a Polícia Civil é quem fica na responsabilidade de investigar esse caso. Exato, é porque é um crime, né? Um crime da nossa atribuição. A questão tem que analisar se foi alguma coisa relacionada à função, mas tendo em vista as circunstâncias, eu acredito que a investigação foi com a Polícia Civil. Após os procedimentos cabíveis realizados pelo ITEP e pela Delegacia de Plantão da cidade de Mossoró, o corpo foi conduzido até a sede do ITEP na cidade de Mossoró, onde passou por necrops e, em seguida, foi liberado para os familiares. Este é mais um crime de homicídio que será investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Areia Branca. O que é um crime de homicídio que será investigado